Abrimos esta edição mostrando a situação da violência doméstica no sul de Minas Na região, 70% das mulheres atendidas na rede pública foram vítimas de violência dentro de casa O que fazer para frear o agressor? E como ajudar essa mulher? As perguntas foram respondidas por especialistas na reunião da Comissão de Assuntos Municipais Magda foi agredida pelo ex-companheiro durante os 13 anos em que esteve casada A dona de casa só conseguiu denunciar o agressor depois que ele começou a bater também nos seis filhos do casal Enquanto tiver medo não vai haver justiça Se acabar o medo tem que quebrar esse tabu Magda participou da audiência pública sobre violência contra a mulher em Alfenas A cidade, que tem 72 mil habitantes, registrou 1.057 casos em 2011 E 366 até maio deste ano, segundo a polícia militar no município Uma pesquisa na Universidade Federal de Alfenas, realizada em 2009 Com dados do Programa de Saúde da Família Mostrou que 70% das mulheres atendidas no sul de Minas Haviam sido vítimas de violência dentro de casa Duas mulheres restantes foram agredidas Neste caso nós tiramos imediatamente da casa Eu autorizo ir para o hotel Antes de alugar a casa vai para o hotel Nós intervimos radicalmente Estamos orientando as vítimas a comparecerem na unidade policial Quando for intimada a comparecer no fórum Fazer todo o procedimento, fazer os exames periciais Para que a gente possa concluir o procedimento criminal E ao final esse agressor ser punido A polícia civil investiga 400 casos de violência contra a mulher em Alfenas Mas apesar da cidade ter coordenadoria E conselho de defesa dos direitos da mulher Ainda não possui uma delegacia especializada Quando a mulher se encoraja e vai na delegacia Ela não é atendida, não tem um atendimento humanizado Uma delegada especializada e exclusiva Para o atendimento da violência contra a mulher A luta nossa aqui é pela criação efetiva Na delegacia para as mulheres Com tudo que precisa Desde uma equipe treinada, capacitada Até veículos, computadores, equipamentos A comissão ficou de levar as demandas do município Ao governador do estado A audiência teve ainda a participação de um repentista Do Instituto Maria da Penha de Fortaleza, no Ceará Que divulga a lei de proteção à mulher Aprovada em 2006 Por meio de versos nordestinos do Cordel Toda mulher tem direito a viver sem violência É verdade, está na lei Que tem muita eficiência Para punir o agressor e a vítima da assistência O Tião tem razão Mas o difícil é fazer com que a lei seja cumprida Principalmente nos pequenos municípios Em Alfenas, por exemplo 13 mulheres foram mortas por companheiros no ano passado Até maio deste ano O número de mortes chega a 11 Tchau 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 Tchau